Olá pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Aqui tá tudo joia. Vamos adiante com as nossas reflexões nesta quinta-feira, quintas de amor. Hoje na gravação, dia 24 de setembro, já almocei, é, tô gravando de tarde dessa vez, não consegui gravar de manhãzinha. Agora são exatamente uma hora e quarenta e nove minutos enquanto estou aqui gravando, possivelmente você vai assistir esse vídeo bem mais tarde. E quinta-feira é o dia que nós dedicamos para falar das questões do coração, amor, relacionamento, vida a dois, ou também da sua solidão, como é o caso da conversa de hoje, romper vínculos com o ex. Como é que eu faço isso? O meu ex fica em cima, fica pegando no meu pé, ficar ligando, como é que eu me livro dessa assombração da minha vida, Cris Armida? Aqui me perguntaram, e já já a gente vai falar nisso. Eu queria antes de começar o vídeo de hoje, agradecer você que está participando do canal YouTube, tá bom pessoal? Eu quero dizer para vocês assim, principalmente o pessoal que escreve os comentários, eu leio todos os comentários, tá gente? Leio todos os comentários, vocês até podem perceber que a aprovação do comentário não é automática, ela é aprovada depois, você escreve, aí eu leio e aprovo. Eu faço isso por um mecanismo de segurança, porque sempre tem um engraçadinho aí da internet, um hater de plantão que quer colocar um xingamento, um palavrão, e esse é um canal para a família, um canal para todos, crianças assistem, então a gente tem esse cuidado. Mas tem a certeza que nem sempre eu consigo responder, às vezes a pessoa escreve, né? Bom dia, boa tarde, gostei, e aí, mas quando é uma pergunta, quando é uma dúvida que a pessoa tenha, eu procuro dar a resposta, mas guardo com muito carinho, qualquer comentário, um oi que você coloque aí, é tido com muito carinho. Que é o caso do vídeo de hoje, tá? Que é baseado numa pergunta de uma colega, e ela escreveu aqui nos comentários do YouTube, aliás, olha, muito obrigado ao pessoal que está aqui, ó, Betânia, Leia, Leia Ferreira, Eduardo Felipe, Edina, Maria, Diogo Cruz, Geno, Edina Santos, a Sofia, Luiz Helena, Débora Nascimento, Fátima, Fátima Ferreira, Neto Barbosa, Neide Silva, Vida com Gratidão, Daytrader, Canalizando-se, ó, todo o pessoal que está participando, Sandra Panessa, Rosângela Painelli, Betânia Moura, então muito obrigado por todos vocês que estão aí, e uma das colegas, então, escreveu no comentário aqui do YouTube sobre essa dificuldade. Ela está com um ex na vida dela, cara, ela não falou exatamente com essas palavras, eu vou preservar a identidade dela, mas parece que a pessoa fica em cima, tal, não consegue romper o vínculo, e romper vínculos é uma habilidade importante que todos nós, cedo ou tarde, precisamos adotar. Esse é até um dos princípios do feng shui, né, na tradição chinesa, da arquitetura chinesa, o princípio da limpeza, da libertação, de tirar os excessos, então, às vezes, você precisa fazer limpezas emocionais na sua vida. Então, eu diria para a colega o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso é inegociável, tá, inegociável, é isso aqui, ó, perdão, tá, perdão é inegociável, sem perdoar, nada feito. Se você quer romper o vínculo com uma pessoa, quer deixar que ela saia, né, da sua cola, que ela, né, que rompa essa ligação, sem perdão, nada feito. Porque se você tem mágoa, você tem um vínculo emocional com a pessoa. Se você tem ressentimento, você tem um vínculo emocional com a pessoa. Qualquer coisa mal resolvida gera um vínculo. Eu tô falando vínculo emocional, mas entenda aí, um vínculo mental, um vínculo energético, um vínculo emocional. Sem contar que a falta de perdão gera problemas financeiros na sua vida. Você sabia disso? É verdade. Quando a pessoa tá muito endividada, precisa se perguntar onde é que eu preciso perdoar, o que eu preciso soltar, porque a dívida é uma construção energética ao longo de um tempo de que você tá amarrado àquilo, você tá amarrado a alguma coisa, tem alguma coisa no passado que tá te segurando. E na sua vida financeira, isso se traduz como dívida. Então tem que trabalhar o perdão. Lá na nossa loja da mente, aqui a propaganda, lojadamente.com, nós temos lá alguns áudios específicos para perdão. É só você acessar o site, procura lá a palavra-chave perdão, você vai encontrar. Segunda coisa que você pode fazer, colega, é a limpeza física, né, porque o perdão é a limpeza dos pensamentos, a limpeza física. Então, sei lá, é redes sociais. Corta, né? Sai, cancela a pessoa da sua rede social, WhatsApp, tá com o número da pessoa no celular, apaga. Por que que isso vai ficar? Você já rompeu aquele relacionamento. Por que que você quer continuar cultivando, então, se você tá dizendo que quer romper, que quer romper os vínculos, mas continua com vínculos físicos? Então faça uma limpeza no seu celular, na sua lista de contatos. Sabe por quê? Isso, inclusive, eu ensino em alguns cursos da Unidarma, no COP, no curso online da parapsicologia, quando eu abordo matérias relacionadas com telepatia, transmissão de pensamento, acontece o seguinte, quando você pensa numa pessoa, você pega o celular, você quer romper o vínculo com aquela pessoa, vou dar um nome, sei lá, o Joãozinho. Ah, eu quero romper o vínculo com o Joãozinho. Aí, tô lá no meu celular, na minha lista de contatos, eu vejo a foto do Joãozinho, eu vejo o nome, o número do Joãozinho. Eu já, tum, já disparei um dardo mental e o simples fato de pensar na pessoa já aciona ela de alguma forma. Misteriosamente, ela já começa a pensar em mim também, porque eu pensei primeiro nela. Então, às vezes, você tá falando, ah, ele não larga do meu pé, mas precisa ver se você também tá largando, entendeu? Então, a libertação mental, pelo perdão, a libertação física, material, seus dados de contato, redes sociais, exclui, limpa, bloqueia, não quero mais contato com essa pessoa, então não quero mais contato, pronto, acabou. Tem que fazer assim, tá entendendo? Outra coisa que eu recomendo que você faça é um exercício mental que eu já ensinei para os assinantes da Unidarma, que é assim. Eu vou fechar os olhos, mentalizo o Joãozinho ali na minha frente, o Ajãozinha, né? Não sei quem é que tá assistindo aí, a pessoa na minha frente, visualizo. E percebo que entre eu e essa pessoa existe um vínculo, como se fosse uma corrente energética, um laço energético, uma coisa, uma corda saindo de você energética até a outra pessoa. E esse vínculo amarra vocês dois. E aí, nessa mentalização, nessa visualização, você imagina uma luz descendo do alto, como se fosse um raio, uma força, e tu quebra aquele vínculo e dissolve aquele cordão que unia você com essa pessoa, e então essa pessoa vira-se e vai embora. E você vai por outro lado e segue o seu caminho. É uma visualização. Você tem que usar a imaginação para fazer isso. Aí amanhã, de novo, fecha os olhos, pensa na pessoa, visualiza a pessoa ali, a minha frente, um cordão de energia entre eu e ela, um facho de luz que desce, consome, elimina, queima aquele cordão, o vínculo é quebrado, a pessoa vai para um lado e você vai para o outro. Abre os olhos. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. No quinto dia, a mesma coisa. Até você sentir que já deu. Vai chegar uma hora que a sua intuição vai falar, já é o suficiente, já mentalizei o bastante e o vínculo está desfeito. Isso é muito útil. Muito útil para a quebra de vínculos. E uma última orientação, e não menos importante, é a prática daquela técnica havaiana conhecida por muitos, o Ho'oponopono. Lá na Unidarma, aqui é a propaganda, unidarma.com, unidarma.com, nós temos o curso completo, Ho'oponopono, libertação das aflições internas. E você pode praticar o Ho'oponopono. Então, quando você estiver pensando na pessoa, você já sabe que isso é prejudicial. Ficar pensando muito na pessoa estimula ela a pensar em você. Então, pensei na pessoa, você repete o mantra do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Pensa na pessoa. Joãozinho, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. É claro que a pessoa que não fez o curso vai pensar assim, pô, mas como assim eu te amo, eu quero me isolar da pessoa e vou ficar falando que eu amo a pessoa. Não, eu te amo no sentido de eu te liberto, te desejo bem, já te perdoei, vida que segue, que tudo flua maravilhosamente para você, não te desejo mal, pelo contrário, eu te amo, obrigado, e cada um segue o seu caminho. Esse é o mantra, então, sinto muito pelo que aconteceu, pelos problemas que nós tivemos, me perdoe qualquer coisa, me perdoe as dificuldades, eu te amo, te desejo bem, obrigado, e vida que segue. Você mentaliza esse mantra e deixa a coisa passar. Simples assim, tá? É o que eu recomendo que você faça para que você tenha esse rompimento de vínculos. Eu entendo que isso é difícil, muitas pessoas, não só você, muitos amigos que você tem, podem estar passando essa dificuldade. Aliás, recomendo, por favor, hein? Se você conhece alguma pessoa que está aí, né, com vínculo ruim, mal resolvido, já terminou, mas não terminando, já acabou, mas ainda não acabou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que precisam ouvir essas palavras, que isso pode ajudar, tá bom? E vamos falar de coisa boa, porque afinal, né, quintas de amor, a gente tem que se sentir bem. A questão do rompimento de vínculo é um assunto pesado. E para você se sentir bem, eu quero fazer um convite especial para você. Eu criei um grupo virtual privado no Facebook, é o Grupo Sucesso e Felicidade. Eu quero convidar você para participar lá, tá bom? Então, periodicamente, eu coloco lá um presente novo, um áudio, uma reprogramação mental, um arquivo, um PDF, um vídeo exclusivo dos assinantes, eu coloco também lá no grupo. Eu gostaria que você participasse. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? É grátis. Você não tem que pagar nada para participar. E é no Facebook, se você tem uma conta no Facebook, então entre e participe conosco. Grupo privado no Facebook, Grupo Sucesso e Felicidade. Um pouquinho de paciência antes de terminar, um recadinho para você, assinante Unidarma. Terça-feira agora, hein? Vai ser dia 29 do 9 de 2020, às 21 horas, horário de Brasília. Novo curso da Unidarma, curso de chakras. Esse é um tema muito bacana de tratarmos, da gente conversar. Por quê, pessoal? Olha, na real, existe muita confusão, muito misticismo, muita informação desencontrada, muito blá blá blá, gente que fala, fala, não sabe o que está falando. E acredita que chakras é um negócio assim místico, esotérico, tal, alguma religião que trabalha com... É nada disso. Chakras é o seu sistema psicoenergético. Você tem um corpo físico, esse corpo está vivo, existe uma eletricidade que percorre todo o seu corpo, e essa energia, essa força, de acordo com a tradição indiana, ela se manifesta através dos chakras. E dependendo do modo como você manipula, sim, como você manipula, como você aciona, como você trabalha os seus chakras, você pode ter mais ou menos prosperidade. Você pode ter mais ou menos saúde. Você pode ter mais ou menos sorte no amor, nos relacionamentos, etc, etc, etc. E esse curso vai ser fantástico. É um curso antigo, já que nós tínhamos na Unidarma, um dos primeiros. Só que os vídeos estavam antigos, os áudios estavam bastante defasados. E nós estamos trazendo, então, a versão 2.0. É uma versão renovada do curso de chakras para você aprender tudo sobre esse tema, tudo que você precisa saber, obviamente, porque o assunto é muito extenso, mas tudo que você precisa saber para fazer bom uso da sua força interna e de seu pleno potencial. Disponível para todos os assinantes Unidarma, começaremos nesta terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma